quanto vale a moeda de 50 centavos ano de fabricação 2001 olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática hbp coleção aqui temos a menor tiragem de todas as moedas de 50 centavos produzida do plano real tendo em vista que não é muito difícil de você tá conseguindo no troco essas moedas a grande maioria das pessoas vai procurar no garimpo para ter na sua coleção isso faz com que o seu valor numismático se torna muito baixo mas em muitas das regiões do nosso país a dificuldade de você conseguir essa peça no meio circulante ela se torna quase impossível e aquelas pessoas que não tem a possibilidade de encontrar ela no meio circulante vai partir para a compra porque se torna o meio mais fácil você pode estar conseguindo essa peça aqui com o erro de fabricação o estado de conservação de mbc é o que vai prevalecer em 90 por cento das suas peças encontradas no meio circulante o material dessa moeda é de cupro níquel e ele arranha com facilidade como você pode identificar a minha peça temos aquela característica de cunhagem normal a sua rotação de cunho está no alinhamento padrão normal você encontra ela desta forma aqui caso você encontra ela no reverso invertido reverso horizontal vai ter valor mais considerável leve inclinação que ela aponta não vai ocorrer mudança no seu valor numismático então vamos conferir qual é a sugestão que o catálogo nos sugere para este defeito e quais são as negociações praticada por colecionadores nas redes sociais nos dias atuais nós temos aqui a ilustração da peça se concentrar 2001 lembramos que 98 em 2001 é cupro níquel as demais data é aço inoxidável ela teve um peso de 9,25 gramas a do ano 2001 a produção foi de 14 milhões 735 mil unidades mbc o catálogo sugere 12 reais soubeba 60 reais uma flor de cunho 120 reais e é muito difícil de você conseguir 12 reais em um exemplar desse pode ser que apareça pessoas que paga até mais mas as negociações presenciadas nas redes sociais nos dias atuais não está batendo no preço que o catálogo no sugere média de comercialização tanto a 2001 quanto a 2000 e a 1998 tem variação de valor que vai de 1 a 3 reais pode ocorrer alterações tanto para mais quanto para menos é uma peça muito especial e que muita das pessoas tende a procurar porque é uma moeda de tiragem baixa uma moeda significativa que faz parte da minha coleção particular e é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos vocês e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva no nosso canal ativo no sininho para que quando o novo vídeo for lançado cheguei você em primeira mão e com deus um forte abraço e até a próxima E aí